E essa história de fingir que superei você Pedaços desse amor que você não quer me deixar pra trás Quero estar contigo o tempo inteiro, entre nós não tem segredo, pode crer Cada detalhe tá aí guardado, impossível esquecer Ficou gravado, não dá pra notar, tá nos seus olhos, não dá pra negar Mente pra si mesmo e tenta convencer, mas tá no limite, dá pra perceber Fala que tá cheio, grita que me odeia, até ficar sem voz Olha no espelho e começa a dizer que não tá no vermelho e que não quer me ver Mente mais um pouco, fala que eu tô louca e que não pensa em nós Quero estar contigo o tempo inteiro, entre nós não tem segredo, pode crer Cada detalhe tá aí guardado, impossível esquecer Ficou gravado, não dá pra notar, tá nos seus olhos, não dá pra negar Mente pra si mesmo e tenta convencer, mas tá no limite, dá pra perceber Fala que tá cheio, grita que me odeia, até ficar sem voz Olha no espelho e começa a dizer que não tá no vermelho e que não quer me ver Mente mais um pouco, fala que eu tô louca e que não pensa em nós Mente pra si mesmo e tenta convencer, mas tá no limite, dá pra perceber Fala que tá cheio, grita que me odeia, até ficar sem voz Olha no espelho e começa a dizer que não tá no vermelho e que não quer me ver Mente mais um pouco, fala que eu tô louca e que não pensa em nós Tenta convencer Tenta convencer Tenta convencer Legenda Adriana Zanotto